Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala L'imam Adara Qutni, no seu livro Sunan, ele citou um hadith sahih Que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhumah Ele disse que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse Se Allah, subhanahu wa ta'ala, proibir algo de ingerir, de ser comido ou ingerido Ele proíbe o seu valor também Esse hadith nos dá uma regra importante na nossa vida Que tudo que é proibido de ingerir, de ser ingerido, é proibido de ser vendido ou comercializado Tipo, Allah, subhanahu wa ta'ala, proibiu a bebida alcoólica Proibiu a carniça, proibiu a carne de porco Então, não somente é proibida para ser consumida Também é proibida para ser comercializada Porque o valor que a pessoa comercializa Essas questões que Allah, subhanahu wa ta'ala, proibiu Esse valor se torna proibido para que a pessoa compre com ele mantimentos Mesmo que sejam esses mantimentos lícitos Mas ele tem esse dinheiro ou esse valor ilícito E por isso que nós deveremos saber essa regra importante na nossa vida Que tudo que Allah, subhanahu wa ta'ala, proíbe de ser consumido É proibido também de ser comercializado Esperamos que Allah, subhanahu wa ta'ala, aceite as nossas ações E que nos ensine aquilo que deveremos saber Salallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin